Ter uma boa relação familiar fortalece laços afetivos e melhora a autoestima dos seus membros. Com certeza, essa afirmação, sem dúvidas, é uma verdade que já sabemos há bastante tempo. Porém, tivemos que repensar nossas interações familiares durante a pandemia. Essas mães, amigas e profissionais da área da psicologia, se uniram para criar o projeto Acolhendo Mães e Famílias, que está contribuindo com essas reflexões. As mães se tornaram professoras na pandemia, elas têm que cumprir o trabalho delas de home office, elas têm que cuidar do filho, a casa delas virou escola, então virou um ambiente onde as mães estão um pouco perdidas. Kátia foi a idealizadora do projeto e partilhou nas redes sociais sua preocupação com as questões e, a partir daí, reuniu outras colegas de profissão para que juntas formassem um grupo de apoio às mães e às famílias. E eu lancei esse projeto no meu Instagram, em busca de parcerias. E aí as meninas viram e entraram em contato comigo. As relações familiares sofreram um grande impacto com a pandemia da Covid-19. Com a imposição das medidas de isolamento social, a convivência familiar se tornou mais intensa e a partilha de experiências diante dessa nova realidade se tornou essencial para o aprimoramento dos vínculos. Ludmilla explica que os assuntos discutidos nas reuniões quinzenais do projeto, que acontece de forma virtual, são diversos. O que mais surgiu foi a multi-tarefas que as pessoas tiveram que assumir durante a pandemia, uma ansiedade devido a essa mudança, estresse, adaptação até relacionada ao espaço físico, porque no mesmo lugar você está trabalhando, seu filho está estudando, e essa tarefa às vezes de você que nunca deu aula, não é nem da sua área, de repente tem que auxiliar ali seu filho naquela aprendizagem, então isso gerou muita angústia. O escutar é fundamental para construirmos boas relações. As interações nos encontros do projeto fazem a diferença na vida das participantes. Então a gente está ali para escutar, lembrando sempre que nós também somos seres humanos, somos mães, e isso para a gente faz toda a diferença, porque a gente está num espaço de compartilhar, e não só de falar, de ajudar, mas de compartilhar as nossas experiências, porque nós também somos mães e estamos passando pela mesma demanda. As profissionais desenvolvem o projeto de forma voluntária, e por acontecer de forma remota e gratuita, o grupo tem reunido mães de diferentes locais e realidades sociais. Vários perfis ali, a gente tem mães de famílias de classes sociais diversas. Essas mães que participam do projeto testemunham como ele tem feito a diferença na vida delas e de suas famílias. O que me chamou atenção para me inscrever no projeto foi a possibilidade de me ajudarem, as meninas me ajudarem, a entender melhor os meus filhos neste momento, e eu como mãe também poder acrescentar algo que eu não estava vendo ou conseguindo fazer com eles nesse período, nesse momento de pandemia, que está perdurando por bastante tempo. E isso vai ajudar muito com as dicas que elas podem trazer para a gente sobre como educar a criança nesse momento. Então, tenho muita expectativa de que esse projeto vai ajudar muito e que vai crescer muito para ajudar muitas mães que precisam desse momento. Já são quase 60 integrantes de todo o país. Para participar do projeto, você pode acessar o Instagram arroba acolhendo.underlinemães. A gente está trabalhando com uma rede social, que é o Instagram, acolhendo mães. Você, lá no próprio, no bio, na bio, tem um link que você acessa a um grupo de WhatsApp. Esse grupo de WhatsApp recebe o link do meeting para a reunião, no dia da reunião. A gente está trabalhando com uma rede social,